Quando os homens entenderem o segredo das mãos estendidas e unirem todas as mãos uma corrente sem fim, as mãos serão o caminho para o mundo sem caminho. Esse pensamento foi destacado no dia da fundação da Escola Estadual Doutor Liberato Salsano Vieira da Cunha e vem sendo seguido até os dias de hoje. Elas que vão 45 anos de muito empenho para levar o conhecimento aos estudantes de Cachoeira do Sul. Atualmente são mais de 600 alunos e 83 professores e funcionários que fazem parte da instituição. Essa que é uma das maiores escolas do município, completa hoje mais um aniversário. A questão das mãos se unirem é a questão do trabalho em equipe. A questão que as pessoas têm que entenderem se as mãos se unirem em uma corrente sem fim, a gente vai atingir o objetivo da escola que é ter uma educação de qualidade. A questão das mãos, da gente ser mãos humanas, que estendem a mão para o próximo, as mãos que procuram ajudar, construir o bem em cima dessa educação que nós temos aqui na escola. E para comemorar essa tão importante data, a comunidade escolar está unida em diversas atividades desde a semana passada. Está sendo realizada uma gincana com a participação de todos os alunos do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro do ensino médio. Para aqueles que fazem parte da escola há muito tempo, é uma oportunidade de ajudar a contar a história. Ou para quem chegou há pouco tempo, é a chance de conhecê-la. Eu, como vim do primeiro ano no médio, não conhecia muita história. E agora, com os trabalhos das turmas, pude conhecer um pouco mais, até o doutor Liberato, mesmo em si. Deu para conhecer um pouco mais da trajetória do colégio até chegar onde está hoje. Está sendo muito bom para trazer a história da escola para a gente, para as crianças entenderem um pouco quando começou e como foi, sabe? A história da escola é muito legal. E eles trazem isso de um modo divertido para a gente entender e nos envolver junto. Em 9 de novembro de 1976, foi inaugurado aqui no bairro Tupinambá a escola Doutor Liberato. Nesses 45 anos, quem passou por aqui, com certeza, aprendeu muito mais do que apenas os conteúdos dentro de sala de aula. Os alunos aqui são protagonistas de todas as atividades que a gente propõe a eles. Então, se você tem um torneio, se você tem uma atividade, um teatro, eles estão muito engajados. Eles fazem parte da história do Liberato. E isso, como nós já havíamos falado, tinha se perdido um pouco com a pandemia. Então, estamos retomando e eles estão muito contentes com isso. Isso faz com que conheçamos vários líderes, apareçam vários líderes e alunos que se destacam e alunos que dão a sua contribuição muito grande para a escola, como um todo. Transformar os alunos em protagonistas das atividades é uma forma que a escola encontrou para tornar a sala de aula um ambiente de aprendizado para a vida dos estudantes. Na Liberato, os pequenos do primeiro ao quinto ano estudam de forma integral. Além do fundamental, a instituição também possui alunos do ensino médio e educação de jovens e adultos, o EJA. Mais do que ensinar o conteúdo, para a equipe diretiva também é importante formar cidadãos. Para quem foi aluna e hoje é diretora da escola, o respeito e a disciplina são fundamentais na formação de qualquer pessoa. Desde 76, a disciplina sempre foi muito rígida aqui nessa escola. Eu lembro muito bem da primeira diretora, a diretora Renate, que quando ela chegava na sala, a gente ficava de pé para ela fazer o cumprimento. Então, nós continuamos com essa trajetória. A gente coloca para eles a questão da importância da disciplina, a questão do comprometimento, a questão da necessidade de uma aprendizagem realmente efetiva, uma aprendizagem de qualidade. E, basicamente, o nosso marco, a gente procura preparar os nossos alunos para o mundo, para que eles saibam ser pessoas do bem, que eles saibam, a nossa filosofia já diz, aprender para transformar e conviver. É nesse nível que a gente trabalha com nossos alunos. A gente tem muito do aluno ser o protagonista e escolher, também, às vezes, direcionar a aula para pontos que, para ele, sejam mais interessantes. Muitas vezes, faz debates que a turma, ela dá para o professor a ideia e a gente faz, então, projetos. A nossa turma, ela é bem ativa, também. A gente fez vários projetos. É um prazer estudar aqui, porque, querendo ou não, a escola nos dá diversas oportunidades, ainda mais com a função da pandemia e tal, o distanciamento que a escola respeita, né? Para marcar os 45 anos, além do bolo e dos parabéns, a direção aposta também em melhorias no ambiente escolar. O educandário recebeu uma praça nova para os pequenos e uma estrutura de convivência para os maiores. Na sexta-feira, também acontecerá um encontro com ex-diretores, que ajudaram a contar a história da escola Liberato.